Uma colônia finlandesa no sul fluminense vive o espírito natalino durante todo o ano. Lá existe uma reprodução da casa do Papai Noel. Mas como surgiu essa história? As decorações natalinas invadem as ruas e a preparação para receber o menino Jesus fica mais intensa. Mas nesta época típica do ano, um personagem que também aparece é o Papai Noel. E a dúvida para muitas crianças é, onde ele mora? Na cultura americana do nosso continente aqui é apontado como o Polo Norte. Na cultura europeia é apontado exatamente como a Finlândia. O contexto, a história do Papai Noel é algo que nós devemos procurar na década de 30. Na década de 30, os Estados Unidos viveu uma grande recessão econômica. Foi necessário criar-se um personagem para estimular o comércio. Junto a ele, vinculou-se a história de um homem chamado Nicolau. São Nicolau foi um bispo do século IV, de uma família muito nobre, que tinha bastante recursos, inclusive. Depois de convertido, ele passa a ajudar os pobres. Aqui nessa colônia finlandesa, o clima de Natal é durante todo o ano, porque aqui é a casa do Papai Noel. E uma das tradições que nós encontramos aqui, vindas de São Nicolau, é a meia pendurada na porta ou na janela. São Nicolau tinha o hábito de passar pelas ruas jogando moedas. E por isso as pessoas colocavam as meias para que as moedas não se perdessem. O Papai Noel daqui procura seguir os mesmos passos de São Nicolau. Diariamente, leva a mensagem do nascimento do menino Deus a todas as crianças. Sente realizado, sabe? Como você deve ter o dever da gente cumprida, sabe? Apesar de muitas pessoas vincularem a imagem do bom velhinho aos presentes, o verdadeiro espírito natalino ainda permanece. No Natal não é só importante ganhar presente, também é importante porque é aniversário de Jesus. Há uma abertura muito grande nos sentimentos do ser humano nessa época. Não sei porque deveríamos ter esse sentimento o ano inteiro. Não sei porque deveríamos ter esse sentimento.